Deixa eu falar da quarta caminhada entre gerações, a drogal está promovendo em Piracicaba, é a quarta gente, esse ano vai acontecer também, tá aí as imagens, olha que legal né, isso é muito importante, é o resgate da família, é a família participar junto né, e um passeio maravilhoso pelas ruas de Piracicaba gente, é uma caminhada, é pra celebrar o dia internacional do idoso, comemorado no dia 1º de outubro, a caminhada é uma grande festa que acontece na Estação da Paulista, a partir das 8 horas da manhã e desce pela Boa Morte até a Praça José Bonifácio, uma manhã repleta de atividades e comemoração para toda a família, olha, além de ser muito importante, vai acontecer dia 4 de outubro, é um sábado né, que vai acontecer, o mais importante, além de tudo isso, você passear com a sua família, você vai estar colaborando, por quê? Tá vendo que tá todo mundo de azul, de boné? É, você vai comprar um kit, que tá aqui ó, esse kit aqui, que vem o boné, vem essa garrafinha aqui de água, vem também, olha que legal ó, vem uma barrinha de cereal, vem uma toalhinha, essa sacola e a camiseta feminina ou masculina, tá? Você vai pagar 20 reais, tá barato né? 20 reais, esses 20 reais, não é pra ficar com a drogal não viu gente? Esses 20 reais aí, será entregue às duas instituições aqui da cidade, o Lar Betel, que a gente sabe o trabalho que faz o Lar Betel e também o Lar dos Velhinhos, que desenvolve um trabalho maravilhoso também aqui na nossa cidade, com os nossos idosos, pra você adquirir esse kit, é só ligar na drogal, passe em uma das, pode passar na drogal e comprar, ou também passar aqui ó, ó, isso, põe na tela aí pra nós, é só você ligar, 34013000, 34013000 e você pede o kit, vai pagar 20 reais, e o dinheiro é em prol dessas duas instituições, tá bom? Parabéns a drogal, olhando pra nossa cidade, drogal você confia. Parabéns a drogal.